Eu, Tiago, recebo você, Cíntia, por minha esposa, e lhe prometo ser fiel. Eu, Cíntia, recebo você, Tiago, por meu esposo, e lhe prometo ser fiel. Amar e respeitar a você, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias na nossa vida. Quando te vi passar, fiquei paralisado. Tremi até o chão como um terremoto no Japão, um vento, um tufão, uma batedeira sem botão. Foi assim, viu? Me vi na sua mão. Perdi a hora de voltar para o trabalho. Voltei pra casa e disse adeus pra tudo que eu conquistei, mil coisas eu deixei. Só pra te falar, largo tudo, se a gente se casar domingo, na praia, no sol, no mar. Ou num navio a navegar, num avião a decolar. Indo sem grata pra voltar, rodar de branco no altar. Quem vai sorrir, quem vai chorar, ave maria, sei que há uma história pra sonhar. O que era sonho se tornou realidade. De pouco em pouco a gente foi erguendo o nosso próprio trem. Nossa Jerusalém, nosso mundo, nosso carro, céu. Vai e vem, vai e não para nunca mais. De tanto não parar a gente chegou lá Do outro lado da montanha onde tudo começou Quando sua voz falou pra onde você quiser eu vou Largo tudo, se a gente se casar domingo, na praia, no sol, no mar Como numa vila a navegar, num avião a decolar. Indo sem grata pra voltar, rodar de branco no altar. Quem mais sorriu, quem mais sorriu, quem mais sorriu, quem mais sorriu. E estou tranejando a vontade que vocês o fazem. Sim. Sim. Ave Maria, sei que há uma história pra contar domingo. Na praia, no sol, no mar Ou numa vila navegar Um avião a decolar E não sem data pra voltar Toda de branco no altar Quem vai sorrir, quem vai chorar? Ave Maria, sei que há Uma história pra contar Pra contar Pra contar Pra contar Pra contar Pra contar Pra contar